Fala galera, Lennon aqui com mais um vídeo do canal trazendo essa novidade aí que praticamente todo mundo já sabe Mas é uma novidade excelente para a comunidade do Crossfire, era o que todo mundo esperava, eu pensava que não ia sair esse ano, se saísse ia ser só na atualização do fim de ano Mas saiu, saiu não, vai sair né, já foi lançado, dia 1º já confirmado, atualização Crossfire 2.0, isso aí galera, Crossfire 2.0 para a gente aqui, Crossfire América Latina Isso é um sinal que a Z8 está cuidando mais da gente, que a gente estava meio abandonado aqui Olha os gráficos desse jogo cara, excelente gráfico, ninguém vai perder conta, não vai resetar nada, não vai perder patente, o pessoal estava com medo aí de que acontecesse isso Relaxa galera, isso não vai existir Já foi postado aí na Z8 Games que isso não vai existir, todo mundo pode ficar tranquilo E é só esperar mesmo, dia 1º, essa excelente atualização, gostei pra caramba Espero que vocês tenham gostado, vai vir esse Ares aí, esse kit aí, a gente vai ganhar umas caixas aí, vai ser muito top Muito top mesmo aí pra gente E outra novidade excelente é esse chá aí, VIP Eu que já tentei bastante ticket na Laçoate, desisti da Laçoate Vou partir pro chá VIP, vai ser o jeito Pra mim, a Laçoate ainda é um belo item pra se adquirir por conta da habilidade dela ver na fumaça Mas esse chá aí cara, a vantagem desse chute aí é muito boa Muito rápido o chute Você pode ver que o tempo de resposta é muito rápido Ele ainda joga também essas faquinhas aí, você tem 7 facas Não pense que você vai ficar jogando faca o round todo Você tem 7 facas pra lançar em cada vida Ou seja, se for perder você vai ter 7 facas por round Se for confronto entre equipe Você vai ter 7 facas até morrer de novo e adquirir as 7 facas de novo Ela não é ilimitada Daí mostrou a bonequinha lá de BL, agora mostrou a bonequinha de GR O pessoal tava me perguntando também Ah, são 3 bonecos, eu posso escolher 3 bonecos diferentes pra usar? Não, ele mostrou os 3 bonecos como eles serão De BL, de GR e de modo fantasma Modo zumbi na realidade De modo zumbi Modo zumbi é aquela mais bonitinha lá Vai passar daqui a pouco As habilidades são as mesmas É como se fosse a mesma boneca Ela tem a mesma habilidade O do chute e a da faquinha Tá aí ó, essa terceira bonequinha aí Que é bem bonitinha, essa lourinha aí Essa é pra modo mutante e modo zumbi Você não vai conseguir jogar com ela em PD Não vai conseguir jogar Ah, o pessoal tava pensando que ia escolher Ah, eu vou escolher aí Cada um por seu eu vou jogar com essa Ah, agora eu vou mudar e vou jogar com essa Não Você não escolhe nada São 3 bonecos diferentes pra modos diferentes BL, GR e modo zumbi Entenderam? As habilidades são as mesmas 7 faquinhas e o chute é ilimitado É... Esses vídeos não são meus galera Antes que o pessoal fale aí Ah, o cara tá pegando vídeo de fulano Ah, tá Esses vídeos é de um canal de crossfire Que eu acompanho aí chinês, do Vietnã Eu trouxe pra vocês, pra mostrar pra vocês Como que vai ser aí Eu acredito que muita gente já viu Mas isso não é meu galera Repetindo, esse vídeo não é meu Se vocês quiserem eu posso até botar o link aí Pra vocês acessarem esses vídeos Agora vamos ver aí o cara jogando aí Pra você ver como é muito rápido esse chute E ele mata com um chute só Ó, pode ver que Pegou um chute lá, ó A faquinha aí são duas facadas Pra poder matar No corpo Na cabeça é HS É só uma Mas, olha aí ó A velocidade do chute A velocidade do chute é muito maior Do que a velocidade da faquinha Vai ter muita gente que vai estar jogando Modo Modo Faca Só no chute aí Porque o chute é muito rápido Você pode ver Tem uma hora que ele tá dando Um slash E ele dá o chute E o chute é muito mais rápido E... É isso aí, ó Ele vai tentar a faquinha aí agora, ó No corpo são duas facas Pra matar E na cabeça é só uma Já é HS Vai ser muito boa, galera Essa atualização Vale muito a pena Na minha opinião Vale muito a pena Você comprar esse chave Você que não tem laçoate Que não tem um personagem diferenciado É uma boa Eu tenho a Fox Mas a Fox não faz porra nenhuma Só é bonitinha Então eu vou comprar Esse chave Aí E... Abandonei a laçoate Infelizmente Não vai dar mais Vou comprar esse chave E me contentar É isso que eu queria trazer Pra vocês Atualização Crossfire 2.0 Eu acho que já não é mais novidade Pra ninguém Eu demorei Pra lançar esse vídeo aí Porque eu tava tentando Buscar uns vídeos legais Aí Pra... Pra mostrar pra vocês Olha essa hora da faquinha aí O chute é muito rápido Muito rápido Muito eficiente Olha aí O cara dá uma facada E dá um chute Ele pega meio que de longe Já o chute Não é nem tão perto Excelente aí Quem gosta de jogar Esse modo lodo aí Esse modo faca aí No lodo Esse esgoto Esse tipo de coisa Faz cidade bem Eu sou péssimo Em modo de faca Eu sou horrível Talvez até faça uns kills aí agora Quem sabe, né? Isso aí não veio pra ajudar Ó Tá vendo? Muito bom, cara Essa atualização Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpem pela demora Espero que vocês tenham assistido até aqui Se inscreva no canal Quem não é inscrito Deixa teu like Se tu gostou Porque isso aí ajuda bastante O nosso canal Faz com que o nosso canal Fique mais fácil De ser encontrado Faz com que o YouTube Indique o nosso canal Pra mais pessoas Que não conhecem O nosso trabalho E é isso aí Você que não é do grupo Do WhatsApp Pode deixar o teu número aí Que eu vou Incluir teu número No WhatsApp A gente já tá com dois grupos Tem até mais gente Pra incluir aí Mas eu não consegui Criar um terceiro grupo ainda Eu vou Tem um tempinho aí Eu vou criar esse novo grupo aí Vão ser mais Três ou quatro Porque tem muita gente Querendo entrar É isso aí, galera Valeu Um abraço Fui! Tchau, tchau Tchau